Agora é hora do esporte aqui no JL1. Está chegando o momento do primeiro repá pelo Campeonato Paraense. Será domingo na Curuzu. E ontem os técnicos da Marchule e também pelo Paysandu e Paulo Bonamigo pelo Remo falaram da expectativa deles para o Clássico. Vamos ver. O que a gente espera é realmente uma grande partida, como foram os Clássicos Repá no ano passado, na Série C, alguns jogos como 3x2, próprio 1x0, jogos de muito respeito, de muita intensidade, de qualidade, fazendo valer a grande rivalidade que existe aqui no norte. Foi um jogo muito especial, é uma pena que o ano passado a gente não teve as torcidas presentes, que são sempre um espetáculo à parte, as duas torcidas incentivando, as duas agremiações, que são... a nossa torcida é enorme, ela joga junto com o time, e seria importante a gente ter, mas infelizmente estamos se adaptando à situação e muito motivados de fazer uma grande partida contra o Paysandu, domingo na Curuzu. Eu tenho muito orgulho de participar desse Repá, de ser para mim o primeiro, então fico muito orgulhoso, acho que é um momento muito importante, participar de um Repá, estar disputando, vestindo a camisa do Paysandu, então fico muito orgulhoso, muito feliz por isso. Acredito nos atletas, não vai faltar empenho de nenhum dos atletas, de nenhum de nós, para que a gente possa fazer um grande jogo, ter um grande clássico e que a gente venha a buscar o nosso objetivo, que é a vitória, então isso tem sido feito para isso, que nós temos treinado bastante, respeitando muito a equipe do adversário, como acabei de citar, mas também relembrando que aqui tem um trabalho de crescimento, de evolução, e é isso que a gente tem construído no dia a dia à frente do Paysandu. Então, domingo tem Repá, torcendo com consciência sempre.